O caso foi analisado pela terceira turma do TRF1, que confirmou a condenação de um empregado da Caixa Econômica Federal a dois anos e 15 dias de prisão. O acusado usava o nome de outras pessoas, como o de sua empregada doméstica e de uma prima, para obter empréstimos fraudulentos. Ele se utilizava da senha de um colega de trabalho para fazer essas operações. Além da condenação pelo TRF1, ele foi suspenso pela Caixa Econômica Federal por 30 dias. Na apelação, o Ministério Público defendeu a perda do cargo do acusado, mas a relatora desembargadora Mônica Cifuentes entendeu que o baixo valor do prejuízo causado, pouco mais de R$ 8.500,00, e o ressarcimento integral do dinheiro feito antes do recebimento da denúncia justificam a aplicação do princípio da proporcionalidade. Nesse caso, não cabe condenação referente à perda da função pública.